Ronaldo Fenômeno falou em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre o escândalo que atinge a FIFA. Quando se referiu a CBF, fez questão de dizer que adoraria que Marco Polo Del Nero renunciasse ao cargo de presidente da entidade. Eu tenho certeza que vai chegar algum momento na cúpula da CBF, mas eu não posso lhe afirmar, eu não tenho conhecimento, mas eu adoraria que ele renunciasse também, porque não tem dado um grande exemplo. Eu acho que é muito evidente a relação que ele tem com o antigo presidente, o José Maria Marim, e portanto seria um bom momento para ele renunciar. Na semana passada, Del Nero afirmou que não iria renunciar. O escândalo de corrupção que abala a entidade veio à tona depois da prisão na Suíça de sete dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Essa crise mundial do futebol, da administração do futebol, isso é péssimo, isso é muito ruim. A gente tem que acompanhar de muito perto, ver o que vai acontecer e esperar que isso aconteça também no Brasil, porque tem muita coisa errada no nosso país. Aos poucos, a Justiça Federal americana revela mais detalhes sobre os casos de corrupção na FIFA. Principal delator do esquema, o americano Chuck Blazer admitiu que ele e outros dirigentes da entidade receberam propinas durante o processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 1998 e 2010, revelou uma súmula de audiência divulgada nesta quarta-feira. Eu confesso, o excêntrico milionário Barbudo, que foi vice-presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos e membro do Comitê Executivo da FIFA, é acusado de extorsão e lavagem de dinheiro e aceitou colaborar com a Justiça americana para escapar da prisão.